Música Trabalhadores da saúde paralisaram as atividades nesta terça-feira. Em protesto em frente à Secretaria Estadual da Saúde, os profissionais pediram reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Os trabalhadores da saúde escolheram esta terça-feira para entrar em greve. A paralisação de um dia não deve prejudicar o atendimento nas três unidades de saúde do estado que ficam na capital. No Hospital de Urgências de Goiânia, o atendimento estava normal durante toda a manhã. De acordo com o Sim de Saúde, apenas alguns profissionais participam do movimento em frente à Secretaria Estadual de Saúde, para que a população não seja prejudicada. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A nossa principal reivindicação, enquanto trabalhador da saúde, é a reposição das perdas salariais que nós tivemos acumulado por mais de seis anos. É 30% no vencimento para todos os trabalhadores, inclusive aposentados e pensionistas. Com faixas e muito barulho, os profissionais estiveram em frente à Secretaria de Saúde, cobrando do governo estadual um plano de cargos e salários. Esta funcionária do HGG reclama que não há reajuste salarial há anos. Ela também denuncia que está faltando profissionais no hospital. Nós já estávamos com déficit de pessoal, mas depois da OAS, que tirou o pessoal que era de contrato, e ficamos só os efetivos e o da outra empresa, que são três empresas lá dentro. Então, da outra empresa, eles já substituíram o pessoal concursado pelo outro pessoal. Estão vivendo outra realidade. Agora, nós, que somos efetivos, não temos pessoal de contrato junto conosco, e aí nós temos que nos desdobrar. Então, tem dia que nós estamos obrigados a ficar com 18 pacientes, que tem paciente dependente até de banho no leito. Atualmente, há cerca de 14 mil servidores estaduais na saúde. Além do aumento salarial, os profissionais cobram da Secretaria melhor abastecimento nas unidades de saúde. Eles denunciam que faltam materiais básicos nos hospitais e até no Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Nós trabalhamos com diagnósticos, então acaba faltando insumos e kits para a ação de exames de suma importância nas endemias, principalmente como a dengue, a questão da tuberculose, a questão da meningite. São coisas graves que afetam toda a população. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que reconhece a importância da discussão do plano de cargos e salários e garante que o secretário Antônio Faleiros tem recebido representantes das diversas categorias para discutir as reivindicações. A Secretaria Estadual de Saúde A Secretaria Estadual de Saúde A Secretaria Estadual de Saúde A Secretaria Estadual de Saúde